O que é essa? Eu vou entrar, eu vou entrar! Eu vou entrar, ai! Não encontrou! Não encontrou! Ai meu Deus, que merda é essa? Pode voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar! Cadê? Vou voltar em que? Tompso, cadê a Tompso? Opa! Bota! Tompso! Vou mandar aqui o vídeo do FlexPower, galera! Eu vou mandar pro Lucas esse vídeo, porque ele quase fez eu perder o evento! Que raiva! Vou mandar a Tompso, mano! Tompso! Eu quero a Tompso de volta, Leck! Tompso! Eu quero a Tompso! Ai, eu tô muito nervosa! Eu quase não consigo fazer isso! Olha aquela esfera ali, velho! Mano, muito doideira, velho! Tompso, Tompso! Eu vim sozinho assistir o evento, velho! Que doideira! Tá, 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 tá! Só um cara botando no kick-cut, velho! O cara é Tompso, mano! Isso é estranho, velho! Ah, tem que chegar até o topo, velho! Que massa! Bota na Tompso, Leck! Não, tem que chegar até o topo! Não tem que chegar até o topo! Não, mas não tem que chegar até o topo! Não, porque eu não quer a Tompso, não que chegar até o topo! Não tá, né? Mãe, que aveta é esse? Mano, que aveta é esse? Que doideira, mano! Vai, a barra já tá quase no topo, velho. Olha, ninguém voltou nos outros, olha. Vai, 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 vai. Acabou. O que é que tá acontecendo aqui? Tá tudo preto. O vulcão? Alô, Torres Tortas, tá viva? Tá viva. Eu tô voando. Muito alto. Eu tô voando o parejo, não! Não, 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 não Não, não, não. Volta! Ai, mano! Tô subindo as alunas. Ai! Torres, você tá bem, Torres? Terminou! Você tá maluco? Que evento foi esse? Tô subindo, Tô? Tô subindo, Tô subindo, Tô subindo. Tô subindo, Tô subindo.